Felipe, boa noite, mestre, boa noite, Felipe. A Multi lançou o serviço de streaming MultiPlus. Sério mesmo? Você vê esse movimento como relevante? Vi que a empresa terá como estratégia colocar cupons, vouchers nos produtos da Multi para estimular. Eu ouvi a parada do MultiPlus, só não achei que era a Multi, a Multi mesmo, a Multilaser. Antiga Multilaser, né? Vai depender de como isso for feito, tá? A gente tem já uma quantidade considerável de streamings. A gente deve ver uma consolidação disso, pelo menos é o caminho que aparenta nesse momento. Se aquilo dali for feito, quer ver, só de cara, esse setor é um setor que eu gosto de streaming, nem que seja para avaliar, a forma como se organiza o setor é bem interessante. Então, se for algo onde eu tenho parceria com outras operações para justamente ter o meu, para ter o conteúdo de outras operadoras lá dentro, acho ótimo. Não vejo a Multi com capacidade de criar conteúdo. Criar conteúdo é uma coisa cara para caramba, tá? Exige uma grande parte da operação da Netflix até o momento de chegar onde eles estavam mais no ponto ótimo, três anos atrás, dois anos atrás, mas até chegar agora foram anos de dreno de capital consistente para gerar conteúdo, para daí sim começar cada vez mais com mais clientes, aí começar a vislumbrar um lucro, que hoje é positivo, mas assim, foi um processo, tá? Então assim, eu imagino, se eu tiver que parar para pensar, imagino que seja algo no estilo bundle, tá? Onde ela tem, talvez, acordo com algumas das empresas de streaming, e aí eu assino o Multi, talvez pague um delta a mais, tá? E aí tenho vários serviços ali dentro com conteúdo disponível. Eu teria que ver o financeiro da operação. Eu acho que é um algo a mais para atrair para os produtos, mas não acho que faz uma grande diferença, tá? Tem alguma outra operação que faz algo parecido com isso, de ter streaming próprio? Agora me foge da cabeça, tá? Mas assim, é algo a mais, é mais um movimento de marketing, é interessante, mas ela não vai ser uma operação de streaming, certo? Ela vai, na verdade, muito provavelmente, ser uma operação de distribuição de conteúdo de terceiros, porque gerar conteúdo é algo que é uma operação por si só, tá? A gente não vê, a gente vê operações como a Disney conseguindo abrir um streaming, porque eles têm o conteúdo próprio. Agora fazer o que a Netflix fez de piggyback do zero, você viu o processo que levou, e aquilo ali era um mercado aberto só dela. Agora é que ela está começando a lidar com concorrência mais forte, certo? Dois, três anos para cá. Então, assim, imagino eu que seja muito mais algo que bote a marca em relevância, que é algo que eles estão fazendo de trabalho, de ter ali um esforço maior em branding, em marketing, tá? Mas não acho que, econômico, financeiro, não acho que nesse momento vai ser algo grande. Acho que é muito mais para botar a marca em relevância e justamente ajudar com mais um motivo para poder vender produtos, tá? Então, meio que um algo a mais ali para você ter esse tipo de demanda pelos produtos da Muti, tá? Então, tenho que ver os números. Próximo à teleconferência a gente deve ter alguma informação sobre isso, mas imagino que é muito mais algo de reforçar a marca e ganhar um delta com a brincadeira ou atrair até para os produtos dela do que propriamente algo que vá fazer mover montanhas na operação, tá? Então, vamos lá.